Quanto vale arriscar a própria vida em nome de procedimentos estéticos invasivos realizados por pessoas que não são profissionais na medicina? O SPT Brasil vai mostrar agora que a busca incessante pela beleza sem levar em conta os riscos pode custar caro. A informação era de que seria um procedimento simples, mas as cicatrizes mostram que não foi. Eu falei, eu vou rapidinho lá, ela faz uma ali, por quanto tempo de duração? De uma a duas horas. Perfeito, fui e fiz a lipoaspiração, só que não foi de uma a duas horas, foram dez horas de procedimento. Comigo anestesiada, então eu tomei anestesia de dentista durante dez horas. Ela só descobriu que a lipoaspiração na papada, feita por uma dentista em São Paulo, não havia saído como esperado quando retirou o curativo. Foram dados 32 pontos, dez atrás de cada orelha e mais 12 pontos aqui no meio. Só que no processo de cicatrização, ela falou que ia formar uma feridinha. E eu estou acreditando que é uma feridinha. Só que a feridinha não cicatrizava. Começou a abrir. Aí fui parar no hospital. Érica diz ter conhecido a clínica em uma rede social. E o que te fez confiar nessa profissional? As fotos do antes e depois. No perfil dela do Instagram. O valor foi outro atrativo. O preço, o preço é muito irresistível, é muito barato. Eu paguei 3.500 reais. Um cirurgião plástico custaria 30 mil. Para tirar graminhas de gordura. Com sequelas e desapontada, decidiu procurar a justiça. Moveu contra a clínica uma ação de indenização. A legislação é bastante clara com relação à impossibilidade de que profissionais que não são médicos não exerçam nenhum procedimento invasivo. Denúncias sobre complicações decorrentes de erros em procedimentos estéticos têm aumentado no país nos últimos anos. O levantamento mais recente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária mostra que das 10 categorias de serviços de saúde analisadas pelo órgão, a de estética e embelezamento, responde por mais de 50% das queixas. Segundo o Conselho Federal de Medicina, nos últimos 12 anos foram registrados no país cerca de 10 mil boletins de ocorrência e processos judiciais motivados pelo crime de exercício ilegal da profissão. O médico faz seis anos de faculdade, três a mais cinco anos de residência médica para que ele tenha o conhecimento para fazer o diagnóstico, indicar a terapêutica e tratar os eventos adversos. Caso houvesse um evento adverso, o médico teria ali os aparatos necessários na sua clínica e teria o conhecimento técnico para fazer o atendimento ali pré-hospitalar de primeiros socorros para não deixar aquele paciente perder a sua vida. Foi o que não aconteceu no dia 3 de junho nesta clínica em São Paulo, onde o empresário Henrique Chagas, de 27 anos, morreu após passar por um peeling de fenol. O procedimento foi feito pela esteticista e influenciadora Natália Becker, que afirmou ter aprendido a técnica de aplicação do produto num curso online, ministrado pela farmacêutica Daniela Stewart. Se não há competência técnica ilegal para a realização do procedimento, também não há competência técnica ilegal para ministrar cursos. Então, é mais uma prova de que está havendo exercício ilegal da medicina. Você correu riscos? Que tipo de risco? Riscos estéticos, risco de ter problema na minha visão, porque a necrose foi subindo e ela estava já chegando de encontro com o nervo ocular. Então, eu tive problemas, tive que tomar medicação para vista, tive perda de função respiratória adequada, então não foi fácil. O relato da dentista Rebeca Vila Real é sobre as consequências de um procedimento no nariz. A operação foi realizada por uma colega de profissão dela, que teria ido além do que está legalmente habilitada a fazer. Não se pode fazer cortes. A gente pode modelar o nariz, mas sem cortes. E quando foi feita essa incisão, acabou que gerou todo esse problema. Para se livrar da infecção e reconstruir o nariz, Rebeca recorreu a médicos. Tem uma resolução muito bem elencada do que o cirurgião dentista pode fazer dentro da estética. Isso está muito bem discriminado na própria resolução do Conselho Federal de Odontologia. Rinoplastia, lifting facial, blefaroplastia, isso não pode ser feito por cirurgiões dentistas. Para este cirurgião plástico e integrante do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o Brasil vive uma epidemia de procedimentos estéticos. É uma busca desenfreada pela beleza, pelo belo, por padrões de beleza que também não existem. E a gente vê que as mídias sociais têm um fator muito importante nisso, que as pessoas têm padrões e não existe padrão de beleza. A gente deixa isso bem claro. Cabe ao profissional fazer essa análise, se o paciente tem ou não a indicação daquele procedimento estético. Isso é muito importante. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.